Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos no final de junho. Eu sou o Lucas Coelho. Hoje eu vou entrevistar o nosso colega, que é corretor de imóveis, experto no ramo de imóveis, ele é corretor. É o Douglas Wagner. Isso mesmo. Um bom dia para todos, os telespectadores da Premier. É um prazer novamente voltar aqui e tirar mais algumas dúvidas em relação ao nosso ramo aí, exatamente. Muito bacana. Douglas, você tem imobiliária lá nos ingleses. Eu queria que você falasse um pouco de você, da tua empresa. Exato, exato. Eu atuo hoje no ramo, na região de Florianópolis, escritório hoje na Praia dos Ingleses, no bairro dos Ingleses. Já fazem quatro anos que atuo no ramo. Especialista na área de vendas e aluguel. Enfim, estamos à disposição. Que bacana. Então, a tua área também é vendas, aluguel, e é mais lá para o norte da ilha? Como que... Então, eu atuo em Florianópolis toda. O nosso foco principal realmente é o norte da ilha. Em função de ser bairros grandes, da logística também, mas, enfim, não abrindo mão do restante dos bairros, de forma alguma. Trabalhamos com aluguel, exatamente, principalmente a venda. O carro forte do escritório é a venda. E, assim, perante essa epidemia do Covid-19 que a gente está enfrentando, está tendo alguma mudança para o ramo imobiliário ou para a empresa? Tem alguma diferenciação? Alguma coisa que está acontecendo, está mudando? É, é assim, é uma adaptação. A gente é uma situação nunca vivida antes e a gente tem que ir se adaptando dia após dia para que a gente consiga conciliar todo o nosso trabalho junto aos nossos clientes. Nessa época que a gente está vivendo, a gente está utilizando bastante a questão online, a questão de internet, que é o que realmente está alavancando e é o mais seguro para todos também. É claro que a questão da venda, do aluguel, sempre vai chegar um momento em que a pessoa interessada, o cliente vai querer ver esse imóvel. Ninguém vai comprar um imóvel pronto, sem estar lá olhando, sem estar vendo a rua, medindo, enfim, vendo a questão pessoal mesmo, se é aquilo que está vendo, se é aquilo que está vendo nas imagens, nas fotos, nos vídeos, a gente manda. Mas realmente a gente está utilizando hoje muito mais a internet em função dessa situação da pandemia, exatamente. Mas o pessoal, os clientes, eles estão indo, devem ter baixado bastante os clientes na própria imobiliária e ter aumentado mais até o WhatsApp, as ferramentas de internet devem ter aumentado bastante para vocês. Exatamente, exatamente. A gente trabalha bastante com redes sociais, que hoje é a maneira mais rápida, mais prática de a gente entrar em contato. Temos sites, enfim, a gente faz essas publicações, esses anúncios pagos, mas é a rede social realmente, é Instagram, é Facebook, é os portais de venda mesmo, voltado para imóvel. Então, esse é o diferencial mesmo. Quem trabalha com isso hoje está sentindo que esse é o caminho. Esse é o caminho. E me diz uma coisa, até para dizer, falar para o pessoal, qual que é o Instagram da empresa ou como a gente pode achar vocês? Douglas Wagner, Instagram e Facebook, Douglas Wagner Corretor. Exatamente. Bacana. Isso, Wagner com dois Gs, gente. Wagner com dois Gs, então. Isso, exatamente. E me diz assim, Douglas, agora para também essa epidemia e tudo mais, o que melhorou até, claro que no mercado financeiro, essas coisas estão abalando, abalou, mas até para os inquilinos, o que melhorou, abaixou o preço dos imóveis, ou está mais fácil de comprar? É, assim, tem as duas opções de imóvel, o financiado e o que não dá o financiamento. O financiado, aquele imóvel com registro de incorporação, hoje, vários bancos, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, bancos com maior potencial, até cooperativas, estão reduzindo essas taxas, reduzindo, 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 drasticamente. Teve uma ajuda também emergencial do próprio governo, de aproximadamente 40 bilhões no ramo imobiliário, para segurar essa situação toda, porque a gente não planeja ficar devendo a parcela, você comprou, você se programou para aquilo, e é uma situação que realmente pegou todo mundo desprevenido. Mas, para quem tem essa possibilidade, faz os pagamentos normal, mas quem não consegue, a gente está tendo alguma possibilidade de remanejamento de parcelas, algumas carências, alguns meses de carência, remanejamento para o final do contrato, a diminuição de juros também, tudo é caso a caso, tem que avaliar contrato a contrato para ver a possibilidade, mas está tendo a possibilidade, sim. Em questão de aluguel, a gente também tem a possibilidade da redução, da redução do valor do aluguel. Claro que isso não é regra, isso é caso a caso também. Haja comprovada a necessidade, a gente vai fazer essa avaliação e ver o percentual que é possível a gente entrar nesse consenso, para que seja bom para ambas as partes. Lembrando que isso não é lei, isso é um projeto de lei, e o que existe realmente é o bom senso entre as partes. Sim, é isso daí, é amigavelmente. Exatamente. Eu vi vários clientes também na farmácia, que passaram por esse procedimento ali, e foi amigavelmente, foi até colocado junto, vamos supor, diluído os meses, os três meses nas parcelas das doze vezes. O que a gente faz é assim, fazer a avaliação em cima de cada cliente, caso a caso, comprovada a necessidade, a gente reduz esse aluguel até 50%, se a gente vê que não é necessário 50%, a gente reduz 30%, 40%, enfim, é caso a caso. Havendo essa redução, esse valor que foi reduzido, ele vai ser pago de forma posterior, ao final do contrato, aliás, ao final da epidemia, esse valor que ficou em aberto vai ser acrescentado no valor de cada aluguel. Um valor claramente, de forma parcelada, e que fique bom para ambas as partes. A gente não vai cobrar de forma integral cada mês. Então, há um valor de R$ 1.000, a gente consegue reduzir até R$ 500. Esses outros R$ 500 vão ser pagos em duas, três, quatro vezes, nos meses subsequentes. Mas isso vai ser só durante a pandemia? Ou três meses, igual a Caixa Econômica faz uns financiamentos? O que a gente está fazendo são acordos de três meses. Se perdurar acima de três meses, mais do que três meses, a gente faz um novo acordo. Tudo isso podendo ser encerrado a partir do momento que for notório que a pandemia já se encerrou, que já está voltando à normalidade. Mas isso tudo de forma analisada, entre o escritório, entre o inquilino, foi de fato comprovado. E na parte de compra do imóvel, está sendo fácil comprar o imóvel igual a um ano, dois anos atrás? Ou está sendo muito mais criterioso agora para passar financiamento? Assim, o financiamento, hoje os bancos deram... Hoje o principal do banco é essa ajuda... Bancos de governo, falo Banco do Brasil e Caixa. É essa ajuda emergencial, que muitas pessoas estão necessitando e estão recebendo. Mas a questão de crédito imobiliário, ela não parou, ela reduziu. Mas não parou. Isso as outras bandeiras de banco também estão fazendo. É um momento que diminuiu a questão de visitas, porque a gente teve essa situação toda de pandemia, mas, ao mesmo tempo, aumentou o número de interessados. Então, esses leads, esses interessados que estão vindo, eles estão tendo essa noção de que os valores estão reduzindo. As construtoras, os proprietários, realmente estão reduzindo um valor considerável do valor do imóvel para a concretização dessa venda. Então, a gente está mantendo essas pessoas, mantendo o contato com essas pessoas, para que, após a finalização disso tudo, ou a liberação, ou que esteja num momento mais agradável para a gente fazer essas visitas, que a gente volte à normalidade de fazer essas visitas e concretizar esses contratos. E até, eu acho que cartórios, os bancos também estão atendendo pouco. Os cartórios hoje estão atendendo, se não me engano, somente mediante agendamento, alguns cartórios, quase todos. No norte da ilha, é mediante agendamento. Então, assim, existe, o comércio está funcionando, mas a gente está funcionando com bastante cautela, porque hoje, realmente, o que a gente precisa, o foco da gente é essa questão da pandemia mesmo, para a gente não se expor e acabar não contraindo esse vírus. Tem que se cuidar bastante, nessa época ali, a gente tem que agora se cuidar e... Exatamente, exatamente. E, assim, como são pessoas que a gente não tem contato, que são pessoas que chegam até a gente, a gente mantém o máximo de cuidado. Cuidado bastante. No escritório, exatamente. Todo mundo é com máscara, a questão do álcool em gel, a limpeza de tudo, diariamente. Então, assim, todos os cuidados sendo tomados. Que bom, né? Os parâmetros todos tomados, que bom, né? Exato, exato. O pessoal ali que pensa em fazer um investimento, o TEC é se mudar de lugar, nos ingleses é muito bom, muito bacana. Exato. É um bairro hoje que é autossustentável, né? Talvez o maior bairro aí de Florianópolis hoje, quase certo isso. É um bairro que não necessita de sair, de fato, do bairro, né? Porque você encontra todo o comércio hoje dentro dele. Então, assim, quem tem interesse realmente é uma excelente escolha, uma excelente opção. É um bairro grande, está crescendo cada dia a mais. A praia também é muito bonita, né? Exato, exato. Norte da ilha. Norte da ilha. É isso. Eu falei agora com o Douglas, com o Douglas Wagner, corretor lá nos ingleses. Quem precisar, conta com ele. Também já tem o número dele. Vai ter também o Instagram dele também, que é Douglas Wagner. Douglas Wagner, corretor. Corretor. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado, viu, Douglas? Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. E logo a gente volta, né? Mais esclarecimentos. Desejo aí a todos uma excelente semana. Uma boa semana também a todos. Até mais. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um dia dos namorados. independentemente da troca de presentes. O mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo. Me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso que casados são eternos namorados. Oferecimento, farmácia, preço bom. Médico, doutor Lucas Barreiros, São José. Vanessa Menchimóveis, ingleses. Empresário Antônio, da AM Construtora. 41 anos construindo qualidade. Camarão Dourado, Jurerê. Empresário José Fernando, 4833048801. Deputado Reno Caramori. Coronel Rogério Paraná. Pedro do Violão, cantor e compositor. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. Jornal Fique Esperto. O seu jornal. Nono Seminário Espírita Catarina C. O papel da dor na evolução do espírito. Dias 23 e 24 de maio de 2020. Com a participação de Ester Fregosa, Rose Codama, Simone Ferreira, Thaís Serratini, Carlos Schmitz, Gerson Tavares, Luiz Alberto Silveira, Luiz Menlo, Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço. Local. Cambirela Hotel. Avenida Marineiro Maxram. 2199 Estreito. Inscrições. www.cecal.com.br. Evento. Produção. C. Cal. Apoio. Federação Espírita Catarinense. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. São José ganhou um bairro planejado. Um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Aqui quem fala é o Emanuel Barbosa. Estamos começando então mais um quadro do Show da Tarde na Primer TV. Onde temos uma equipe aqui bem qualificada que sempre busca um profissional para trazer uma novidade aí para a sua semana, para a sua tarde. E hoje nós estamos aqui então com o doutor Marcos de Martini. Olá, Emanuel. Muito boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser uma atmosfera sensacional hoje. Com certeza. Então, aqui o doutor ele tem pós-graduação, mestrado, caminha pelo doutorado, bastante curso, palestra, então ele tem bastante perícia e capacidade no que vai estar trabalhando com a gente. E como nós estamos vivenciando essa época de epidemia, nós temos visto que tem mudado muito o estilo de vida, doutor, repentinamente. Praticamente de fevereiro para março. E com isso então houve toda uma adaptação que a gente tem visto, pelo menos eu, com o grupo da Psicanálise. Muitos dos profissionais têm relatado o aumento do quadro de ansiedade nos seus participantes. Então, o senhor pode explicar um pouquinho para a gente, para o pessoal, o que é exatamente a ansiedade? Perfeito. É uma reação do nosso corpo. E essa reação, ela está sempre de frente a alguns anseios, como o medo, o fracasso. Então, o estado mental, ele começa a perceber o quê? As preocupações voltadas ao futuro. E seria o contrário, nós deveríamos ter foco nas ocupações. Então, aí, devido a esse estado mental de conflito, vai gerando cada vez mais essa ansiedade. Mas lembre-se, antes da ansiedade, o nosso corpo, ele se reage a uma situação onde pode ser de luta ou de fuga. E quando você não sabe tratar com a fuga, vai gerar mais anseios. Então, a ansiedade, ela existe até um nível. E depois, ela começa a se tornar preocupante por causa desses pensamentos excessivos. Perfeito. E foi como o senhor mesmo falou, foi mais a questão do medo, do estresse. Então, toda essa adaptação que teve, muitas pessoas, por exemplo, sentiram mais cobrança em relação ao trabalho. Tem a própria questão do isolamento, que as pessoas ficam mais em casa com as pessoas da família, tem mais conflito. Então, como as pessoas estão mais sujeitas a isso, como que elas podem identificar que elas estão tendo uma crise de ansiedade ou sintomas de ansiedade que comecem a atrapalhar no seu cotidiano? Olha só, Emanuel, são mais de 20 milhões de brasileiros passando por esses dados. E isso foi há dois meses antes da pandemia. Agora, eu já nem sei se esse número ultrapassou. Replicado. Mas vamos lá, a sua pergunta. Irritabilidade, mãos frias, sudorese, taquicardia, insônia. Essas preocupações, dores musculares, principalmente voltadas ao torx, pescoço, está toda hora tenso. Principalmente essa região aqui, são grandes sintomas. E principalmente o medo, o medo do futuro. Então, isso tudo está voltado às preocupações. Volto a falar, foco nas ocupações e, se não é possível, busque uma terapia, correndo. E nós sabemos, então, que toda essa composição familiar é criança, adulto, idosos, até os animais. Então, quais são os perfis que são mais propensos, no caso, se existe, para ter essa crise de ansiedade? Uma pessoa que já naturalmente é mais irritável? Enfim, existe algum perfil que seja mais propenso a ter essas crises? Perfeito. A Organização Mundial da Saúde sempre está pesquisando isso. E, dentro das suas pesquisas, as mais profundas, dizem o seguinte, que a classe social mais baixa gera mais ansiedade, por causa da preocupação do futuro. Mas, olha só, Emanuel, hoje nós estamos em pandemia e quem que sabe o futuro? Então, hoje já não é mais só a classe mais desfavorável. Todas as classes estão dentro desse pró-diagnóstico de ansiedade. Então, nós temos que saber lidar muito bem com as nossas emoções, com nossos sentimentos e com nossos pensamentos positivos. E a terapia trabalha isso. A terapia tem este foco. É, justamente isso que eu ia perguntar. Então, essa importância, tanto da psicoterapia, quanto dos cuidados, dentro de casa, das mudanças, de hábitos, sobre essa importância nesses quadros de ansiedade. Como você mesmo disse, hoje em dia não existe mais o pobre, o rico, o idoso, a criança. Devido a toda a nossa situação de vida, a nossa mudança e o nosso padrão de vida atual, todos estão sujeitos a isso. Então, a importância da psicoterapia, independente da idade, independente da situação financeira, tentar procurar esse auxílio, o senhor pode nos dizer? Posso dizer mais ainda. Sobre essa pandemia, vamos falar da família. E a criança, ela vê um adulto ansioso, ela imita, e ela copia, e ela pratica essa ansiedade. Então, eu aconselho que a terapia não seja somente do pai, da mãe, especificamente, do adolescente, de qualquer um integrante da família. Eu diria que hoje a terapia familiar, ela vai ajudar a ter esse novo construto, Emanuel. Esse novo modelo comportamental. Porque uma vez que você detectou que no seu modelo comportamental atual, já está fragmentado com incertezas frágeis, então você tem que buscar rapidamente essa ajuda de um profissional especializado em ansiedade. E hoje a psicologia online favorece tudo isso. Estou desenvolvendo muito bem esse trabalho. E você não precisa sair de casa, você precisa estar só em um ambiente confortável, para que você possa entrar online, pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo seu computador, e conversar com um profissional especializado no assunto, no qual vai te ajudar. Muito interessante essa abordagem. Porque nós vemos muito que na psicologia tem essa questão da preocupação, de não ter o contato. Porém, como nós mesmos falamos agora, a gente tem toda uma adaptação da nossa realidade, da nossa sociedade, aonde o atendimento virtual é inevitável. Tanto pela praticidade de estar no conforto da sua casa, muitas das vezes isso vai facilitar até para pessoas que têm essa questão da fobia. Então, essas pessoas que sofrem, às vezes, têm medo de sofrer uma crise de ansiedade, por exemplo, no caminho para a terapia, então acabam tendo medo de sair de casa, podem acabar fazendo esse atendimento online, que inclusive é um projeto que o senhor está desenvolvendo. Perfeito. E o Manuel começou a falar agora também de ansiedades que não são resolvidas e não tratáveis. Ou seja, o número é grande, é entre 40% a 60% dessas pessoas que não tratam a ansiedade, pode virar uma grande depressão. E aí a situação ficou mais agravante, porque são os anseios e os estados de tristeza profunda. E aí começo a me anular, a aniquilar, a sair daquele quadro que eu possa ter mais motivações para o futuro. Então, eu tenho que saber muito bem identificar isso. A depressão e a ansiedade é a doença do século. Então, a gente pode estar confirmando com o pessoal de que é mais importante ainda dobrar a sua atenção nessa questão da ansiedade, se já tem alguma outra patologia, como uma depressão, uma alta carga de estresse, devido a tudo isso que nós comunicamos agora, por exemplo. Então, ficar mais atento ainda a esse quadro de ansiedade que pode vir a surgir. E ainda, se agravar essa ansiedade, pode gerar os transtornos de compulsividade, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de compulsividade, de obsessão, e também de pós-traumático, e também como de fobias sociais, de ansiedade social. Então, nós temos alguns transtornos que são mais presentes hoje dentro desse quadro da pandemia. e que no qual você que está nos assistindo e percebeu isso em você ou em um amigo, seja um amigo ou companheiro. Ajude. Ajude ali a buscar ajuda. Perceba que isso é um ato muito favorável para aquele que está sofrendo. Então, nós podemos ver, como o próprio doutor aqui diagnosticou para nós, a ansiedade é um problema recorrente, está aí na sociedade. Talvez esteja no celular, talvez não com você, mas com a sua companheira, seu companheiro, seu filho. No trabalho. No trabalho. Então, é importante ficar atento a esses sinais que podem estar aparecendo, podem estar começando a trabalhar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E acho que nós teremos aí pauta para conversar a tarde inteira, acredito, mas o nosso tempo está um pouco ilimitado. Gostaria de saber se o senhor quer deixar uma mensagem final, o seu contato, falar um pouco mais do seu trabalho específico. Perfeito. Emanuel, eu gostaria de deixar uma frase bem forte para nossos ouvintes. Não se acostume com o seu estado mental de fraqueza. Não se acostume com isso. Não deixe isso virar um ritmo, ou até mesmo um estado onde você acaba tendo prazer a ter nisso. Elimine isso. Elimine. Você é uma mente, você é um corpo, você é um espírito, e você precisa alimentar esses três. Você é uma pessoa que o teu corpo responde biologicamente. Então, tenha cuidados com o seu corpo. Alimenta bem o seu corpo. Procure saber sobre atividade, o quanto que esse estado corporal necessita de situações favoráveis para ele. Como a tua mente, você tem que renovar a sua mente constantemente, todos os dias, porque nós estamos no mundo das informações, e nós precisamos, sim, realimentar essas mentes emocionais e racionais que nós temos, e também o espírito. E que Deus nos proteja, Deus sempre no comando, nos abençoe, e que nós podemos utilizar a nossa fé, essa inteligência espiritual também nisso. que é hoje um dado muito importante também para aqueles que creem. Então, até rapidamente, antes que o senhor abordou essa questão, sobre o reconhecimento dos seus hábitos, da sua atitude. Eu, particularmente, sou meditador, há sete anos. Então, isso mudou muito, essa minha questão fisiológica, junto com a questão da própria terapia, mas o fato de meditar, que já é algo que vai mais... não entra nem mais na esfera do esotérico, do místico, está muito na parte do estudo psicológico, reverbera muito na fisiologia. Perfeito. Tanto no controle e no conhecimento das suas emoções, dos seus estados emocionais, dos seus pensamentos, como nessa própria questão, de conseguir controlar um ataque de pânico, a ansiedade. Então, o senhor poderia dizer-se que a meditação, e talvez uma yoga, práticas semelhantes, interferem também nessa questão do controle da ansiedade. Perfeito. A meditação é um reflexo mental excelente, porque, através dessa reflexologia, você consegue, com a meditação, trazer para você o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o seu lado autocrítico, a sua autoimagem melhora. Então, ou seja, já que estamos falando de altos, olha só, Emanuel, tudo para o alto. Não é? Então, eu creio, sim, eu creio que as ferramentas favoráveis para a mente, elas possibilitam, sim, e a meditação é, sim, um exercício mental sensacional. Porque, através disso, eu converso intensicamente comigo, e eu conversando comigo, eu estou me autoconhecendo, como acabei de expor aqui para você. Creio, sim, nisso. Legal. Obrigado, então, ao Dr. Marcos, pela participação. Eu que agradeço, Emanuel. Por essa conversa. Obrigado a vocês que estão ligados com a gente, que vocês possam continuar em contato. Uma boa tarde e até uma próxima. Muito obrigado. Não há maior felicidade neste mundo que comemorar com você mais um dia dos namorados. Independentemente da troca de presentes, o mais importante desta data é relembrar todos os bons momentos que já vivemos como casal. Você é a melhor companhia do mundo. Me provoca múltiplos sorrisos e me encanta sempre com palavras lindas. Tenho certeza que fomos feitos um para o outro e não há ninguém melhor que você para passar o resto da minha vida. Por isso, que casados são eternos namorados. Oferecimento, farmácia, preço bom, médico, Dr. Lucas Barreiros, São José, Vanessa Menchimóveis, ingleses, empresário Antônio, da AM Construtora, 41 anos, construindo qualidade. Camarão Dourado, Jurerê, empresário, José Fernando, 4833048801, deputado Renu Caramori, Coronel Rogério Paraná, Pedro do Violão, cantor e compositor, farmácia Josiane, do Amigo Roma, Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde, com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060, programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto, chegando na grande Florianópolis, o seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador, com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3, seu sonho começa aqui. Avenida Principal Asfaltada, ligando os bairros Forquilhas e Hipotecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento, com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3, padrão de qualidade Jotas. Voltamos com o show da tarde, nessa terça-feira, último dia do mês de junho. Junho. O tempo está bom, não está chovendo, o sol está querendo dar o ar da sua graça, da sua vitória. E hoje nós tivemos duas entrevistas com excelência. A primeira entrevista, o doutor Lucas, que é um médico renomado, entrevistando Douglas Wagner, corretor de imóveis lá dos ingleses, mas atua em Florianópolis, na grande Florianópolis. E também falaram que a vida continua, que está havendo uma flexibilidade em termos de preços, de valores, mas já estão entrando no ritmo normal. E a última, a segunda entrevista, o doutor Marcos, um psicólogo renomado, professor universitário, mestrado, doutorado. E o Emanuel, que é um terapeuta qualificado, que faz um trabalho muito significativo, aqui na grande Florianópolis. É a primeira TV, levando sempre boas informações. E as boas, e as coisas boas, elas sempre ficam. Isso que é importante. em Florianópolis, a partir de hoje, as galerias, os shoppings, enfim, as academias, voltaram ao normal. O que me surpreende, é quando um prefeito da capital, porque Florianópolis é a capital de Santa Catarina, é uma referência para os demais municípios. As capitais sempre são referências. Tânio faz um alarde, que é isso e aquilo e tal, e aí cria um pânico, criou um pânico, as pessoas fizeram movimentação, enfim, frente à prefeitura, enfim, e não levou uma semana, e já liberou tudo, o que ele tinha, feito as restrições. O que eles chamam de protocolo, protocolo. Então eu vejo que quando a gente toma, porque é uma coisa muito séria, fechar um shopping, fechar a galeria Comasa, o ARS, é muito sério, fechar as academias, é uma coisa muito séria isso. É muito séria. E nós temos shoppings aqui em Florianópolis, temos shoppings da Beira-Mar Norte, temos shoppings lá do Saco Grande, temos shoppings lá da Santa Mônica, e isso aí envolve muita gente. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, quando um prefeito diz, ó, nós vamos fazer, nós vamos fechar, para que diminua, o número de mortes, para que diminui o número de pessoas infectadas. Então tem que ter muito cuidado. E hoje, o maior problema que nós estamos hoje convivendo, é o problema social. As pessoas perdendo emprego, empresas fechando, e o número, em Santa Catarina, é um número absurdo. Então eu acho que um governante, como o prefeito de Florianópolis, espero que, nas suas outras atitudes, que ele vier a tomar, se é que ele vier a tomar, que seja uma atitude com respaldo, uma atitude com respaldo, com a Câmara dos Vereadores, com os lojistas, com os sindicatos, a Associação dos Lojistas, com a Assembleia Legislativa. E essas atitudes, que sejam atitudes, atitudes equilibradas. Se tiver que fechar, que feche. Se for para o bem da população. Agora, que não pode tomar uma atitude hoje, amanhã já toma outra. Aí fica muito difícil. Mas, enfim, Florianópolis, shoppings, academias, enfim, já voltaram ao normal hoje. Eu não tenho, eu não tenho um mapa na mão de Florianópolis, eu não tenho um mapa na mão com relação a UTIs, os leitos, eu não tenho esse mapa. Eu não tenho. Eu não tenho, onde é que é o foco, eu não tenho esse mapa. Eles falam que o foco maior é lá no norte da ilha. Então a gente pouco pode, dizer, como o vírus, a gente não conhece nada sobre o vírus, a gente não sabe o vírus. Agora, o que a gente tem acompanhado é que quem tem outras patologias, quem tem outras doenças, a situação é bem mais difícil. É bem mais difícil. O risco é maior. O risco é maior. e as pessoas também que estão desnutridas, que não têm uma consistência do seu organismo, também corre o risco de ter o vírus. agora, todo cuidado é para todos. Cuidado é para todos. E agora, no mês de julho, já partir de amanhã, aqui no Show da Tarde, nós estamos fazendo um projeto já bacana, onde nós vamos informar, informar a toda a sociedade, através das nossas mensagens, o que é que você deve fazer para se prevenir. o que é que você deve fazer. Desde o início até o final. Máscara, distanciamento, utilizando o álcool gel, enfim, enfim, sempre que você colocar uma roupa, saiu, já coloca para lavar, enfim, tudo que você pôr à mão, tem que higienizar as mãos novamente, tudo isso, de que forma os sintomas, como que você deve procurar um médico, enfim. Então, a gente preparou direitinho, eu acho que o Show da Tarde, da Prima e TV, nesses anos todos, de formação de opiniões, a gente vai levar para todos vocês a partir de amanhã. Nós já vamos começar a desenvolver o nosso projeto para que as pessoas tenham mais conscientização, para que as pessoas respeitem a vida, não adianta você botar uma máscara, aí você bota a mão no sofá, coloca a mão no muro, coloca a mão no elevador, enfim, e depois põe a mão na máscara, não resolve mais nada, aí não resolveu mais nada. Então, você leva um álcool gel no seu bolso, se você colocar a mão em alguma coisa e tiver que pôr a mão na máscara, uma coceira no nariz, sei lá, você tem que higienizar a mão primeiro, para depois colocar a mão na máscara. Então, são dados, não adianta colocar uma máscara e aí, aí você não lava a máscara, você tira a máscara, deixa a máscara em qualquer lugar. Não. O que é que o Tadeu Soares faz? O que é que o Tadeu Soares faz? Eu tenho aqui, ó, um plástico, eu coloco dentro do plástico a minha máscara. depois eu vou colocar a máscara, eu vou higienizar as minhas mãos e vou pôr a máscara de novo, então nós temos que ter todo esse cuidado. Mas que bom, que bom que pelo menos Santa Catarina já está voltando ao normal, já existe datas para as escolas, as universidades voltarem, porque presencial é outra coisa. presencial é outra coisa. Ah, eu faço isso pela internet. Presencial é outro mundo, é outro mundo. Mas hoje é dia 30 de junho, hoje quem está soprando mais uma velhinha é o nosso cantor, compositor, nosso poeta, Almiro Reis, Almiro Reis. Então, parabéns, Almiro Reis, é centenário, Centenário, parece que é 7.0, é centenário. Então, parabéns, Almiro Reis, parabéns a toda sua família, parabéns aos seus fãs, e tudo que você plantou aqui no show da tarde da Prima TV, você está colhendo. E quem planta, colhe. Então, parabéns, e vamos ouvir, né? Vamos ouvir, então, um dos sucessos do Almiro Reis. A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA I need your love I need your love Cause it's your love You to me Lonely rivers flow To the sea To the sea To the open heart Of me Lonely rivers flow Wait for me Wait for me I need your love Wait for me Oh My love My journey On For me But About A long Lonely time And time Goes by So And time Can't do So much Are you Are you Still mine I Need I Need your love I Need Need your love I Need your love Who To me Novidades no ar A propaganda é o grande negócio Para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da tarde Com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O seu jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa E respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida principal asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros e ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de R$ 78 mil Um ótimo investimento Com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Voltamos com o show da tarde Hoje é terça-feira Agora são 12 horas mais 45 minutos E nós estamos recebendo Um pastor renomado Pastor que tem serviços Serviços Isso que é importante Pastor que tem serviço Pastor Sérgio Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, também o usuário Boa tarde, pessoal Que está assistindo esta tarde Este programa Para mim é uma alegria renovada Poder estar novamente com o senhor Compartilhando estes momentos preciosos Com este programa tão importante Para a comunidade Pastor Sérgio Hoje, a gente vê hoje Que eu tenho visto muitos Programas de televisão De aeroporto Gente chegando Gente saindo E gente que eles chamam de mula Que traz drogas De traficantes Para transportar para outros países Enfim E hoje a gente vê hoje Que tem muita gente Tem muita gente Dependente Da química De drogas E também De álcool Lamentavelmente A gente assiste isso aí Nos repórteres Na televisão Principalmente A grandes apreensões De volumes De drogas E é uma coisa muito triste Porque Realmente a droga escraviça Sujuga Desfaça o ser humano Torna nada Torna em pilantra Alguém Que tinha uma vida De repente Uma vida boa Tranquila Em família Um filho de bem Se torna Uma escória Da sociedade Sendo massacrado Por causa dessa droga Lamentavelmente Eu creio que Isso tem que se levar Muito a sério O policiamento Das fronteiras Principalmente Porque Há muita movimentação De drogas E realmente Pernicioso Terrible Para a sociedade Nós estamos Trabalhando Num centro De recuperação Em Vigo Azul Em Bom Viver No centro De recuperação Casa de Nazaré Que lidera Pastor Adilson Fernandes E a gente Convive diariamente Com pessoas Belíssimas A gente fica triste Porque não são criminosos Não são pessoas Ruins De repente Alguém que se aventurou No caminho da droga E isso Acabou Desastrando A família Provocar um caos Para si Como provoca um caos Para seus familiares Para o núcleo Onde se encontra Se tinha família Acaba a família É uma coisa Muito lamentável Na verdade Isso tem que Precisa ser Mais assurado Mais cuidado Porque é terrível Quando se infiltra Dentro da sociedade É como um câncer É como um câncer É muito difícil De ser tratado Mas Nós estamos tentando Fazer o nosso pequeno aporte Dentro desse mundo Tentando Tirar alguém Se porventura Alguém precisa De uma luz Alguém precisa De uma mão Estamos aí Tentando socorrer Pastor Sérgio O que é mais difícil De recuperar Os dependentes Químicos Ou os dependentes Alcoólicos Bom Eu creo que É mais fácil Recuperar O químico Que o alcoólico Porque o alcoólico Ele está pensando Que não é tão ruim Assim Que é só uma vez E não faz mal O dependente Químico Ele quando Ele chega A fundo do buraco Ele entende Que não tem Mais solução Ele tem que Tomar uma determinação Ou morre Por causa do crime Se endividam As drogas Ou morre De repente Por uma overdose Ou Fica Mal Psicologicamente Psíquicamente E ele Sempre tenta Tenta Jogar uma mão Para se aferrar Em algum lugar Agora O dependente Químico O dependente Alcoólico Ele Muitas vezes Ele pensa Que é apenas Um costume Que é com um amigo Que não faz mal E como diz A Bíblia Um abismo Vai puxando Outro abismo Quando ele vê Está um beco sem saída E pensa que Ele pode se recuperar Sozinho E sozinho Ninguém se recupera É muito difícil A não ser Um centro de recuperação O alcoólico Anônimo De repente Na Itália Eles criaram Várias casas Com toda a estrutura Imaginável Isso há Trinta anos atrás E eles não tiveram Sucesso Para a recuperação O padre Leo da Canção Nova Ele disse Que em Betânia Nas casas Ele conseguia Ele conseguia Recuperar Mais de trinta por cento Porque lá Ele impregnava Deus Jesus Orações Enfim Trabalhava com a parte Trabalhava com a parte Espiritual E hoje É o que o padre Sérgio Está fazendo Junto com o Pastor Adilson Adilson Trabalhar na parte espiritual Exatamente Veja Tadeu Há pouco tempo atrás Eu estive com um Político Da capital Com alguém ligado A essa parte social E ele me disse Pastor Pastor Eu não entendo Eu tenho Uma casa Um centro Donde se pode recuperar Temos psicólogos Temos sociólogos Temos E toda uma equipe Médico Contornando Nossa clínica De recuperação Mas as pessoas Não se recuperam O que será que está acontecendo E vocês conseguem Que se recuperem Eu digo E quem realmente liberta Não são os remédios Quem liberta É Cristo Jesus Essa é a pequena Grande diferença Que não é um Vamos dizer Um psicólogo Pode ajudar Um psiquiatra Pode ajudar Um sei lá Alguém desse aí Pode ajudar Agora A libertação mesmo É algo profundo Porque isso vai ser Enraizando na alma Eles precisam De cura interior Cura da alma Para ter uma mudança Real de atitude Uma mudança radical Senão a mudança É apenas aparente Aparente Por cima Por fora Um tanto tapeado Mas continua Dentro Continua A inclinação A perversidade De maneira contínua A precisão de Cristo E essa é a diferença O pastor Sérgio Está com essa vocação Há quanto tempo? Quantos dias? Na verdade Eu estou envolvido Com esses trabalhos Já aqui Nos morros da capital Por exemplo Mas é pastor Já há quanto tempo? Já faz quarenta anos Meu Deus Quer dizer Então É um nome forte Para ajudar as pessoas Quarenta anos De sacerdócio Meu Deus Nós fizemos muitos trabalhos Nos morros da capital Nos morros da cruz Hicimos muitos trabalhos Hicimos trabalhos Aqui na grande Florianápolis Também Estamos direcionando O trabalho Amigo Azul Estamos encaminando O projeto Aqui na Palhosa Também E estamos envolvido Nós estamos Tijolos de maconha Tijolos de maconha O tempo A vida Tem todo um processo Para chegar lá E a gente está tentando Reverter esse processo E levar Por isso Jesus disse assim Que não se tornar Como uma criança Não pode ver O reino de Deus Não pode ver Então nós tentamos Descobrir o ser humano E fazer com que esse ser humano Que foi criado A imagem e semelhança De Deus Aflore E se torne Uma nova criatura Encarregada Um novo caminho O pastor Sérgio Primeiro uma honra Em recebê-lo Recebê-lo Quarenta anos de história Que alegria Que alegria Hoje As pessoas Que se envolvem Com o alcoolismo E com a química E passam a ser dependentes Quando o pastor Sérgio Conversa com essas pessoas E como é que é Eles têm algumas sequelas Lá atrás Que levou eles A declinarem Para essa situação Química Ou álcool Veja Tadeu Há pouco tempo Eu estava na praça 15 Na praça 15 de novembro E Um senhor se aproximou de mim Um senhor Que estava em um grupo De pessoas Com as pernas inchadas Dava a impressão De ser alguém Morador da rua E eu convidei ele Sentar do lado meu Num banco E comecei a conversar Com ele Ele me disse Olha Eu perguntei Como é que tu chegou A essa situação Ele disse Eu sou de Paraíba E vim para aqui Diz para minha esposa Para minha filha Porque eu tenho uma filhinha Que estava muito difícil lá Diz Eu vou para o sul Vou para Santa Catarina Porque lá Dá para ganhar dinheiro E depois Que me constitua lá Eu vou buscar vocês Vou alugar uma casinha E vou trazer vocês Para morar comigo E disse Olha Não deu como eu esperava E há dois anos Que estou morando na rua Os únicos amigos Que encontrei São estes moradores De rua Eles me acolheram Eu estou bebendo Eu sou mais um E digo E tua família E disse Oh senhor Eu telefono Uma vez Por mês Para casa E minha filhinha Me pergunta Papai Quando é que o senhor Nos vem a buscar Papai O senhor Já alugou a casa E disse Eu estou sem emprego Jogado na rua Bebendo E com esta gente Então Ele tentou Uma nova vida Procurou Uma nova situação E ele Como nós dizemos Entrou em canoa furada Realmente não se deu bem E entrou em decadência Mas uma pessoa Boa Que veio com boas intenções As circunstâncias levaram Os amigos levaram também Essa parceria com o pastor Adilson É uma parceria que está dando certo A casa de Nazaré Está dando certo Está dando certo Muitas pessoas Têm sido recuperadas Há pessoas Claro Às vezes Você trabalha 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 E quando você está pensando Que está dando tudo certo De repente Alguém Dá um tropeço E quebra a cara novamente Mas tem sido Muitas As famílias Que têm sido Reestabelecidas Muitos filhos Voltaram para O conchego do lar Muitas pessoas Voltaram para estudiar Nós temos lá Hoje Nós temos lá Pessoas que foram Recuperadas Que são Teólogos Outro rapaz Que está trabalhando lá Que faz parte do corpo De bombeiro Está trabalhando muito bem Então Tem muita gente Que tem Que tem se recuperado Graças a Deus Então eu quero agradecer A Casa de Nazaré Um abraço Pastor Adilson E é claro O nosso amigo O pastor Sérgio Que tem um trabalho Renomado Um trabalho reconhecido Obrigado pela sua vinda E volte mais vezes De sucesso Eu agradeço A oportunidade A oportunidade De manifestar E quem quer conhecer A Casa de Nazaré Fica lá É só procurar No site Dentro do Google Fica Bom viver Em Viva Sul As portas Estão abertas Quem deseja Cooperar conosco Quem deseja Cooperar com a Casa Será bem aceito Bem recebido Muito obrigado Tadeu É um prazer enorme Estar novamente Com o senhor Obrigado a todos Uma ótima tarde Uma ótima terça-feira E o nosso novo encontro Amanhã Quarta-feira Sempre às 12 horas Vamos fazer juntos Uma ótima terça-feira